Todo mundo sabe que no mundo de Naruto, o poder mais forte de todos é o da raposa de nove caudas e o do Susanoo. Então eu tive a brilhante ideia de juntar esses dois modos em um só no Minecraft. Então hoje eu vou fazer a fusão entre a Kurama e o Susanoo. Cara, já aviso que isso daqui tá um absurdo de forte. Bom, rapaziada, temos um problema. E vocês vão entender qual é esse problema. Eu já tô bem poderoso, tanto que eu tenho o Susanoo perfeito e o Rinnegan supremo do Sasuke. Ou seja, já sou muito forte, porém uma coisa que eu ainda não tenho é uma biju, que também me deixaria ainda mais forte. E se eu vim aqui no meu menu e vim na área de bijus, eu posso ser o Jinchuriki de todas essas bijus. Shukaku, Matatabi, Sobu, Son Goku, Kokuo, Saiki, Chomen e Gyuki. Porém, a única que tá bloqueada é a Kurama, que no caso é a minha biju favorita. Então o meu objetivo de hoje é fazer algo relacionado a Kurama. Até porque aqui na Crafting Table tem muitos modos interessantes da Kurama. Inclusive esse daqui que é o Susanoo forma da Kurama, que é fazendo um MK junto com o meu Susanoo. É, talvez isso daqui seja bem interessante. E eu também sei o que eu tenho que fazer pra liberar a Kurama. Não sei se vocês sabem disso, mas eu libero a Kurama derrotando a pessoa que capturou ela. E a pessoa que capturou a Kurama foi o Madara usando o modo da Jube. E pra eu derrotar o Madara usando o modo da Jube, eu tenho que fazer o modo história. Mas eu não sei se vocês lembram que recentemente eu já tô na Guerra Ninja e eu já enfrentei alguns Madaras. Pô, o Susanoo é real... Agora ele acertou um Jutsu também. Depois de muito tempo ele acertou um Jutsu. Mas que da hora, rapaziada. O Susanoo realmente é muito forte, cara. Eu não esperava ter esse nível de força não, mano. Ó, derrotei o Madara e que isso. Agora ele vai bater, agora ele vai bater. Agora ele vai bater, olha o tamanho do Susanoo dele, 35 Susanoo. Então não deve faltar muito tempo pra eu chegar na missão do Madara com o manto da Jube. Até porque a missão que eu tô, rapaziada, já é a missão 45. E mais uma aba eu zero o Naruto Chipuden. Porque a próxima página já é de Boruto. Ou seja, já tô quase zerando a área de Naruto Chipuden. E se eu não me engano, eu tô bem próximo de enfrentar o Madara. Até porque eu já tô na missão que é enfrentar o Kabuto, galera. E não passa tanto tempo da luta do Kabuto pra luta do Madara. Então isso daí quer dizer que talvez eu esteja perto. Talvez eu esteja chegando já na luta contra o Madara, cara. Então deixa eu só derrotar esse Kabuto aqui. E logo, logo eu vou precisar fazer um modo mais forte, galera. Porque esse modo aqui, ó. Como vocês viram, nem tá dando tanto dano assim. E agora que foi a missão do Kabuto, eu tô curioso pra saber a próxima. Eu tô lutando contra a Estatua Guedo e também contra o Obito, cara. Tá, isso daqui é da hora. Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Obito primeiro. Depois eu derroto a Estatua. Porque a Estatua é mais lenta e vai ser mais de boa pra derrotar ela. Beleza, derrotei o Obito. E meu Deus do céu, o que que é isso, galera? Olha só o tamanho da Estatua Guedo. Ai, ela vai me derrotar. Eu tirei meu modo, galera. Ainda bem que ela tá lutando contra o Ninja ali. Pronto, olha isso. Ela é muito grande. Cara, ela consegue ser maior do que o meu Suzano. Ó, se for comparar, a Estatua Guedo é maior do que o Suzano, cara. Eu não sei se no anime é assim, provavelmente não. Mas olha isso, é difícil até de acertar a hitbox da Estatua Guedo, cara. Tá difícil. Ah, não! Não, ela derrotou... Ah, ela derrotou o meu Akamaru, galera. Ah, não, mano. Ah, não. Aí... Pô, você poderia destruir minha casa. Você poderia destruir eu. Ah, mas vai destruir o Akamaru, mano. O cara é só um cachorrinho. Ah, velho. Ah, mano, agora eu tô triste, galera. De verdade mesmo, agora eu fiquei magoado. Olha aqui, eu tinha até tudo isso aqui de carne pro Akamaru, cara. Ah, mano, eu tô triste, velho. Ah, galera, por esse motivo eu não vou ter mais perdão, não, mano. Não vou ter mais perdão. Vou fazer aqui a missão, ó. Jubi! Já tô na Jubi. Cara, será que Jutsu funciona contra a Jubi? Tá, vou ter que fazer isso rápido. Ui, boa. Se o Jutsu pegar, galera, eu vou estar muito feliz. Só que por algum motivo eu não peguei o Jutsu que eu queria. Aqui, ó. Shibaku Tensei. Se contar... O quê? A Jubi não é... Que bicho foi esse? Tá, isso daqui é tudo menos a Jubi, galera. Isso daqui é tudo menos a Jubi. Mas a Jubi não é derrotada com o Shibaku Tensei, não, mano. Quase não tirou vida. O Shibaku Tensei quase não arrancou vida da Jubi. Tá, disso eu me impressionei um pouco. Daqui eu assumo. Vou até usar mais uma vez, ó. Shibaku Tensei. Ah, tira bastante dano, assim, da Jubi, cara. Tá, mas agora eu só tenho que acertar a hitbox dela, cara. É muito difícil acertar a hitbox da Jubi. Ai, mas agora eu tô conseguindo derrotar. E a Jubi é muito forte, tá? A Jubi é tão forte que ela já tirou metade da minha vida. Eu tenho 200 e pouco de vida e tô só com 180, mano. Pra vocês verem o nível que a Jubi é. Ó, vou tentar usar uns juntos aqui na Jubi, mas não adianta muita coisa, não. Mas eu vou conseguir derrotar aqui a Jubi tranquilamente. Tranquilamente não, né? Porque eu tive que reequipar meu modo, mas derrotei e ainda não acabou. Bom, mas pelo menos eu já consegui derrotar a Jubi uma vez, né? E se eu derrotei a Jubi, isso quer dizer que a missão do Madara não tá tão longe. Eu acho que eu vou enfrentar primeiro o Obito e depois o Madara no manto de Jubi. Olha o tanto de XP aqui, galera. Meu Deus do céu, mano. Ganhei muito XP fazendo essa missão que tá até bugando. Olha isso, não tá nem vindo pra mim. Se eu conseguir acertar a sequência das missões, eu vou ser o maior gênio, mano. Ó, acertei a primeira. Se eu acertar a segunda... Ah, ele provavelmente ia sobreviver a isso, né? E ele nem caiu. Ele nem caiu. Tá, agora me complicou. Vou tentar usar mais uma vez. Ele não cai. Ele não cai. Que isso? Não. Eu vou ter que tirar a prova. Tá, eu tô abismado. Eu tô abismado porque eu descobri que o Obito não sofre Jutsu. E eu tô começando a sofrer muito dano dele, cara. Tipo, eu consigo derrotar? Consigo, mas vai demorar muito tempo e o meu dedo vai cansar demais, cara. E ele não vai me derrotar, eu acho, porque a defesa do Suzano é muito alta. Mas que isso, mano? Esse Obito aqui chapuletou nessa de não tomar Jutsu, hein, galera? Achei nada a ver, mano. E depois de um longo tempo, eu finalmente consegui derrotar o Obito. Derrotei o Obito e provavelmente ganhei uma espada mais forte, galera. Vamos ver. 40 de dano Shakujou. Vou estar usando então o Shakujou ao invés da Bankai. Nossa, Bankai, cara. Eu vim parar aqui no mundo de Bleach e não percebi agora. Deixa eu ligar, rapaziada. O Shakujou é bem bonitão, mano. Acho que combinou bem mais do que a Gambai. Mas só pra conferir, eu quero ver se eu já consegui liberar a Kurama. Mas eu acho que não. Liberei! Liberei a Kurama! Que da hora! Tá, vou escolher ela então. Agora, pra eu ser de Enchuriki da Raposa, eu tenho que derrotar ela e dar até dó, mano. A Raposa aqui é muito bonitinha, cara. Olha isso. Vai falar que a Raposa não é bonitinha, mano. Mas eu não tenho dó, não. Até porque eu sou um Uchiha e ninguém tem dó de Uchiha. Então, por que eu teria, né? Ó, a Kurama é forte até, galera. Porque ela tirou muita vida minha. Eu tenho 250 de vida. Ela já me deixou com 180. Mas ela toma bastante dano até, cara. Mano, eu vou até usar uma materaça nela. Tô com vontade de usar jutsu. Vou usar aqui o amateraço. Pô, e uma coisa aqui. Guedo? Eu acho que eu liberei a estatua guedo, galera. Será que isso aqui é modo? Uou! É uma invocação! Bem feia, inclusive, né? Será que ela me segue? Eu acho que ela não faz nada, não, ó. É, eu não sei pra que serve a estatua guedo, não, rapaziada. Depois eu procuro o motivo. Vou terminar de derrotar essa Kurama aqui. Nossa, já pensou ela ser derrotada pela amateraço? Que tristeza. Já era. Kurama derrotada e peguei o modo dela. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Chakra Kurama. Esse chakra aqui, rapaziada, não é modo, ó. Tanto que eu não consigo equipar, ó. Não consigo. E vocês devem estar apertando. Ah, coisa. Se ele não é modo, pra que serve, então? Porém, rapaziada, pra eu fazer o modo da Kurama, eu preciso disso daqui, ó. Na real, não. É só eu pressionar pra utilizar, é verdade. Beleza. Só limpar meu inventário pra eu não perder modo, né? E agora vamos ver, ó. Utilizando. Boa. Me tornei o Jinchurik da Kurama. Tanto que eu tô até com esse negocinho na barriga. E olhando aqui na crafting table, galera, a Kurama tem muitos caminhos a se seguir, ó. Pra evoluir. Cara, é bem fácil evoluir, mano. Eu acho que eu vou fazer o Suzano da Kurama. Eu preciso do... Pra eu fazer o Suzano da Kurama, eu preciso do chakra, galera. Mas é fácil eu conseguir esse chakra. É só eu tropar esse daqui que o chakra vem. Só limpar meu inventário aqui pra pegar. Peguei ele aqui. Então eu posso estar fazendo dois modos. Eu posso estar seguindo dois caminhos, rapaziada. Ó, eu vou conseguir fazer aqui o Suzano da Kurama. Que já deve ser bem forte, ó. Vamos ver. Toma. Nossa, galera. Bonado, tá? Bonito esse modo. Gostei, hein, mano? Já vai dar 300 de vida. Muito forte, cara. Muito forte. Também posso aproveitar e já fazer os mantos, cara. É, eu posso estar fazendo os mantos. No meu baú, com certeza, eu tenho um Omega Chakra e Mega Chakra. Eu quero ver até onde eu consigo evoluir. Vamos ver essa brincadeira aqui, ó. Fiz um manto. Fiz o segundo manto. E agora eu preciso de chakra natural. Mas eu acho que eu consigo fazer chakra natural, galera. Preciso fazer oito chakra natural. Vamos ver. Quantos eu consigo fazer, galera? Eu consigo fazer oito? Eu consigo fazer oito, velho. Ah, mas é com o Ing que faz, velho. É esse Ing que eu sei que é pedrada, velho. Não, na real não. É bem de boa. Não, é pedrada sim, galera. É pedrada sim, é muita pedrada. Porque o Zing se faz com chakra natural. Já é muito difícil conseguir chakra natural, cara. Mas pelo menos eu consegui fazer dois modos aqui da Kurama, mano. Eu quero estar testando esse outro aqui. E vamos ver aqui, ó. Uou. E eu ganhei a Bijudama também. Deixa eu ver aqui a Bijudama. Caraca! A Bijudama é forte, hein? Que isso! A Bijudama é muito forte, rapaziada. Se só esse modo aqui da Kurama já é muito forte, mano, eu quero ver evoluindo, velho. E a próxima evolução é com esse Zing. E depois esse é fácil. Pô, eu sei uma pessoa que desde o começo da série é Tichuriki. Então talvez essa pessoa pode estar conseguindo me ajudar a pegar esses Zing, mano. E aí? E aí, mano? Ô, eu tenho um favor pra pedir pra você, cara. Favor? Nossa, que modo bonito. Ô, você gostou, né? Bonito, né? Aham. Favor não, né? Porque eu sou justo. Negociar, mano. Você é de Enchuriki desde o começo, certo? Sim. Então você precisou de muito chakra natural, wing, etc, né? Aham. Você tem mais alguns Wing aí pra me vender, mano? Wing eu tenho só dois. Eu ia pegar agora com o Naruto. Mano, vamos fazer assim? Eu compro oito Wing pra uma Gambai que dá 40 de dano. É bem melhor do que essa espada aí. Uma Gambai, mano. É, na real ela dá 30 de dano. Vê o quanto dano dá a sua espada aí. Ela dá 15. Vai ser muito útil pra mim. Entendeu? Ela dá o dobro do dano. Você quer trocar, então? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui dá... Ah, pode ser, mano. Ó. Então, ó. Vou te dropar aqui, ó. E quando você conseguir os oito Wing, você me dropa. Pode ser? Beleza, beleza. Provavelmente eu já vou conseguir ir fazendo gozações com o Naruto aqui e já te entrego lá, beleza? Tá, você leva na minha casa, demorou? Beleza, beleza. Demorou, demorou. Bom, galera. Já entreguei a Gambai pro Klau e agora vai ser só esperar ele chegar pra eu tá terminando o meu modo. Só espero que ele não me robe, né? Até porque esse cara não é nada confiável. Mas vamos esperar ele e ter fé. Dois mil anos depois. Alô, alô, alô. Tá me ouvindo? Tá, cara. Eu te ouvindo e eu tô. Só não sei onde você tá, meu parceiro. Aqui, 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 ó. Ah, mano, eu trouxe aqui seu... Mano, você não é mais o Klau. Por quê? Você é um personagem, cara. Por quê, cara? Você é o Gaguinho, mano. Com certeza você é o Gaguinho. E aí, Gaguinho? Ah, mano. Ai, calma aí que agora deu ruim. Aê, voltou ao normal, meu. O mine tinha travado. Mas e aí, você consegue me dropar os negocinhos aí que eu comprei ou nada a ver? Nada a ver, mano. É brincadeira. Oi, eu gostei do seu olho, hein. Você tá seguindo pro lado do meu clã, então. Não, pô. Eu preciso disso aqui pra fazer uma coisa muito especial que você vai descobrir só na última batalha. Tá, então tá bom, então. Vamos aqui, ó. Pô, dropou oito certinho, cara. Você é confiável. O que você achou dessa espada? Pô, meu, tá ajudando demais. Por isso que eu dei, né, um zing pra você aí. Ah, então valeu. Então, ô, Klau, eu vou tá fazendo aqui mais um modo. Se você quiser alguma coisa, trocar ideia, tirar a batalha. Vamos tirar uma batalha, vamos tirar uma batalha. Faz o meu modo ali. Agora? Ah, como com o meu modo? Ô, você deu a ideia perfeita, véi. Tá. Ó, vou fazer aqui meu modo. Evoluir ele uma vez. Evoluir ele mais uma vez. E eu não consigo evoluir mais. É, eu consegui evoluir duas vezes. Então vamos, então. Eita. Calma aí. É assim, ó. Aqui, ó, MK1. E toma. Suzano com Kurama. O que você achou? Tem como fundir modo? Não, não. Não foi fundindo. Tem da Crafting Table, pô. Então você fez modo conjunto. Tipo, você fundiu os dois. É, ó. Mas eu só quero ver uma coisa aqui. Eu tenho essa garra aqui. Acho que é essa garra de dano. Ah, garra de dano. Pô, da hora, mano. Da hora. Vamos lotar, então, Klau? Bora, bora, bora. Tem como, tipo, combinar meu Renegão com meu modo? Como assim? Talvez sim. É que, tipo assim, tem modo que é de defesa, que no caso é o Suzano Oi, tem modo que é de ataque, tipo essa raposa. Então, tipo, tem modo que vai no pé, tem modo que vai na bota, tem modo que... É, pé e bota é a mesma coisa. Essa aí, entendeu, né? Bora lá, então? Aham. Se liga. Esse modo vai no peito? Ah, esse aqui vai na cabeça, pô. Ah, então você não consegue. Então, quando você falar já, eu vou. Ah, eu consigo equipar a marca da maldição, pô. Ela vai no peito, não vai. É, você pode ganhar defesa. É só você equipar ela primeiro e depois você equipa o da cabeça, tá ligado? Ah, vou fazer isso agora, pera aí. Eu não ganho defesa, pô. Mano, você ganha armadura, cara. Conta como defesa. É modo de defesa. Ah, e agora eu ativei e saiu. Aham, vamos aí. Não, é normal, é normal. Vai. Bora, 3, 2, 1, bota. Demorou. Vamos ver. Acho que agora... É, agora é porrada. Agora é por... Agora é porrada, hein, Cláudio? Ai. E aí, eu tiro bastante vida sua? Hum, você já foi mais que a metade, sabe? Sério? Nossa. Você tira 20 por tapa. Eu acho que o seu modo é muito mais forte que o meu, cara. Seu modo é muito mais forte que o meu. Com certeza. Nossa, Cláudio, com certeza o seu modo é mais forte que o meu. Que no próximo hit eu ia divarrá-lo. Eu tô com zero de vida. Zero? Zero de vida. Zero de vida. Vamos mais uma, vamos mais uma. Ah, vamos. Vamos, eu vou equipar meu modo de novo, né? Meu modo com certeza é mais forte. Foda que quase quebrou minha armadura. E aí, quando você falar já, cara, é você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então vai, ó. Eu vou falar já agora. Vai, vai, Lennon. Vai. Mano, beleza. Nossa. Mano, o bom que eu consigo combar mais, mas você dá muito dano, cara. É um absurdo o dano que você tá me dando. Beleza? Eu acho que essa eu perco. Nossa, Cláudio, quanto de vida você tá? Não, 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 não. Nossa, que combo. Que isso, Cláudio? Nossa, mas você jogou muito. Você jogou muito. Zero de novo. Você jogou muito, mano. Demais, demais, cara. Que isso. Cláudio, a batalha final vai ser da hora. Vai ser insana. Vai ser da hora, vai ser da hora. Então eu te vejo, sei lá, daqui a uns dias. Falou, Cláudio.